A reunião da Secretária Municipal de Saúde Socorro Melo e da Coordenadora da Atenção Primária de Caxias, Camila Lopes, com os agentes comunitários de saúde, pessoas da comunidade da Vila Paraíso e da União de Moradores, foi no auditório da Escola Ezequiel Barros, em pauta aos serviços de saúde para atendimento da comunidade. A Vila Paraíso, que foi criada sem uma unidade básica de saúde, já tem a garantia de que em 2020 a Prefeitura Municipal de Caxias vai construir uma UBS neste terreno. Estou há dois anos aqui, eu cheguei no mês de outubro, agora fez dois anos, aí eu só consulto na Vila São José. Eu tenho uma filha especial também, mas fica dependioso para me deslocar ela muito cedo também. Como não tem UBS, a Vila Paraíso é uma área descoberta por agentes comunitários de saúde. Realidade que vai ser modificada com a instalação da unidade. O agente comunitário de saúde, ele é vinculado, é uma equipe de saúde, e a partir do momento que ele se vincula a essa equipe, ele ganha uma área, uma micro-área dentro dessa área, e a partir desse momento para atuar, e a partir desse momento ele faz o cadastro e automaticamente ele tem que acompanhar essa família. Durante a reunião, a comunidade sugeriu que a quadra de esporte seja utilizada como ponto de apoio da saúde, com todos os serviços que uma unidade básica de saúde contempla, enquanto a nova UBS é construída. A conversa foi produtiva e as alternativas serão avaliadas pela administração municipal. É uma reunião muito produtiva, muito boa, parceria. A nossa secretária de socorro não mediu esforço junto com o nosso prefeito aqui para trazer e melhorar o atendimento de saúde à nossa comunidade. Após uma reunião com a gestão, a gente entendeu que o objetivo é proporcionar para a comunidade da Vila Paraíso os mesmos serviços oferecidos nas demais unidades básicas. Então a gente se sente no compromisso de fazer com que essas pessoas tenham assistência à saúde de uma forma mais intensa e mais próxima delas.